A Defesa Civil realizou uma vistoria nesta segunda, 26 de julho, nas duas lojas que pegaram fogo no domingo, 25 de julho, na rua Emílio Moreira, no centro de Manaus. O fogo foi controlado antes que atingisse outras lojas e, de acordo com o técnico da Defesa Civil, Antônio Vieira, a possibilidade de risco vai ser definida após uma avaliação total do prédio. Não tem nada de risco porque não tem fissura, mas nós só podemos mudar esse laudo, essa posição formal, logo após o engenheiro faça uma avaliação total do prédio, que se retirar todo o venturo para que sim ele possa verificar realmente se tem risco ou não. O laudo com a causa do incêndio vai ficar pronto em 30 dias.